Fala meus parça, olha só, com certeza tem esse tipo de cara no seu time, hein? Mas antes de assistir o vídeo, clica aqui, se inscreve no canal, é muito importante para a gente bater os 500 mil inscritos e também, ó, já deixa o like e não esquece de comentar para fazer o canal bombar, beleza? Tamo junto, bora para o vídeo! Vem, moleiro, vem, 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 vem! Na frente, moleiro! Solta, solta! Solta, moleiro, na frente! Vem, pai, vem! Solta, moleiro, solta! Vamos! Tá louco, moleiro! Tem que aparecer! Vamos, moleiro, eu tô livre ali na frente, cara, solta a bola! Mas ninguém apareceu! Mas que não apareça, eu tô livre ali, cara, solta a bola, vamos! Tem, moleiro, na área, moleiro! Na área, moleiro, vem, vem, vem! Vem, pai, cruza! Cruza, moleiro! Vamos, moleiro, cruza, pai! Solta a bola! Vamos, moleiro, solta a bola, pai! Ei, ei, ei! Volta, moleiro! Volta aqui! O que é isso? Oi, professor! Ô, moleiro, eu tô na área, cara, livre! Cruza pra mim, velho! Não, não vê que os caras me cercaram ali! Mas que cercaram? Ergue a cabeça, solta a bola, cara, vamos! Corta pro jogo! Ei, moleiro, vem, moleiro! Vamos, moleiro! Tem que aparecer! Vem, 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 moleiro! Vem, vem, moleiro! Aparece! Ei! Vamos, solta a bola, moleiro! Vamos! Vamos! O que, professor? Que reversão? Solta a bola! Moleiro, solta a bola! Nem na lateral tu não consegue soltar a bola, cara! Mas ninguém apareceu! Mas que não apareça, eu tô livre, cara! Vamos, acorda pro jogo! Valeu, cruzada! Até o próximo jogo aí! Valeu! Solta o Miguel, Solta o Miguel, que que é isso, Léguelé? Solta o Miguel, Solta o Miguel, que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixado o teu carro, hã! Jogar-se aonde, hein? Respeito que podem chegar aonde...